Bem, mas você já parou pra pensar que muita gente tá agora nos hospitais e não tem como participar desses momentos que são importantes? E é justamente pra levar a magia do Natal a essas pessoas que uma banda aqui da capital faz uma ação bem especial nessa data. Acompanhe. Uma invasão de alegria. Esse atentado contra a tristeza aconteceu na maternidade Frei Damião, em Cruz das Armas, na cidade de João Pessoa. Os músicos da banda Meu Quintal trouxeram para as jovens mamães um espetáculo com músicas natalinas, lapinhas, composições que lembram o espírito do Natal. E fazem todo mundo se sentir muito bem. Levanta mais o autoestima das mães, até dos bebês também. Isso é muito bom. Autoestima, amor e carinho que a Angélica recebeu do grupo, que cantou parabéns pra ela bem no dia do aniversário. No hospital a gente tenta evitar ser contagiado por qualquer coisa, menos por uma que não tem hospital que consiga evitar. É o contágio da alegria. Nem os funcionários resistiram. Uma alegria, porque tem muita gente aqui que tá triste, que passa meses e meses aqui dentro, semana, e é uma alegria. Transmitir essa felicidade é o objetivo da banda. Existem vários eventos culturais acontecendo na cidade com o tema do Natal. E essas pessoas estão impossibilitadas de viver isso. A gente queria trazer esse Natal pra dentro dessas instituições e levar um pouco esse presente pra elas. Pois é, muita alegria contagiando todo mundo por aí. Bacana ver, né? Parabéns a toda essa turma que promove essa ação e também pra quem trabalha nos hospitais, nessa data tão importante, divide esse momento com quem tá precisando de companhia. E aproveitando essa onda bonita de solidariedade...